Eu convidei a novinha pra chacar particular Cheguei na casa dela, o pai dela tava lá O pai não festou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Eu convidei a novinha pra chacar particular Cheguei na casa dela, o pai dela tava lá O pai não festou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Desculpa, pai, me desculpa, mãe Eu vou falar do jefe da cinturinante Como eu sentei pela primeira vez Péssimo, apaixonei, péssimo, apaixonei Desculpa, pai, me desculpa, mãe Eu vou falar do jefe da cinturinante Como eu sentei pela primeira vez Péssimo, apaixonei, péssimo, apaixonei Toca aí, paredinha trevida Paredinho dos primos, tamo junto, estoura essa aí, papá De vinte e do cimento, tamo junto, um pouquinho esperando o povo Convidei a novinha pra chacar particular Cheguei na casa dela, o pai dela tava lá A não festou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Eu convidei a novinha pra chacar particular Cheguei na casa dela, o pai dela tava lá A não festou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Desculpa, mãe, me desculpa, mãe 설�費 68, o pai dela tava lá Eu vou falar do jefe da cinturinante Como eu sentei pela primeira vez Péssimo, apaixonei Péssimo, apaixonei Desculpa, mãe, me desculpa, mãe Eu vou falar do jefe da cinturinante Quando eu sentei pela primeira vez Péssimo, apaixonei Pressão mundial viu